Música Professor Sira, preenche de valor para o estudante Sira e a caderneta e o exame segundo trimestral está a professor menos. Mas que o Ministério da Educação localizou no concurso público uma bolsa candidatura primeira no segundo fase, mas teve problema professor e a território nacional se deu resolvido. Então o professor Sira, preenche de valor para o estudante Sira e a caderneta e o professor Laiha. A investigação do Niconaba, menos professor, mais professor. E a minha preocupação é o Niconaba, menos professor. A minha preocupação é o Niconaba, menos professor. Eu sou o Niconaba, através da Educação Municipal, Diretora da Educação Municipal, nome do Superintendente da Educação Municipal. E as escolas de novembro da Educação Municipal, agora temas literatura e cultura. Minha exame. Minha exame. Minha exame. O Ministério é o professor de Balu e o professor de Balu para ajudar. Eu quero dizer que há espaço para recrutar os professores. Nós temos a declaração de que nós somos professores. Nós somos dirigentes de escola, nós somos professores. Nós somos professores de Balu e nós somos professores de Balu e nós somos professores. Nós somos professores de Balu e nós somos professores de Balu e nós somos professores de Balu. A gente que nós somos professores dar à data de Balu e atualmente os результатos nos assuntos nos artisteskreis, portanto nos temas literaturas, nós somos professores do primeiro período. Nós somos professores de Balu e atualmente estudamos, Eu sou a professora de transferência e eu sou a nossa professora, eu sou a professora Joannita Maria Desjus, eu sou a especialidade de biologia. Eu sou a biologia, eu sou a biologia, eu sou a literatura, porque provavelmente eu sou a literatura, porque eu sou a biologia, eu sou a liberação, eu sou a professora, eu sou a literatura, eu sou a literatura, eu sou a literatura. Eu sou a professora, eu sou a professora, eu sou a professora. Dadaune estudante sira de Bema Calau, ela estuda e a escola de ensino secundário, geral do dia de novembro, becora, amutu kerihun idare sin. Lamberto da Silva, GMN.